Opa, Ricardo Sander aqui do Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. Nesse vídeo aqui vamos falar do hino 441 de jovens e menores, o famoso eu sou um cordeirinho. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você está gostando, um joinha que seja, para a gente saber que vocês estão gostando, tá bom? Então, capricha na audiência que a gente capricha no conteúdo daqui, tá bom? Tem o canal Estação For Strings, que é um canal novo que a gente criou, eu e mais três professores. Então, vai lá, aqui na descrição tem também o canal, é só você entrar aí, clicar, já vai abrir, você já se inscreve, ativa o sininho, você vai recebendo os vídeos, vai assistindo os vídeos que já tem lá e logo, logo, o podcast do Estação For Strings, nós quatro amigos instrumentistas, vamos falar bastante coisa importante, interessante sobre cordas, violino, viola, violoncelo, ok? Vocês vão gostar. Então, vamos lá, 441. E aí Bom, o princípio é o teu canal do선, vai receber a Management Cup, tá bom? Principal disso aqui, desse hino, é não usar o arco inteiro. Está cheio de ser mínima, né? Tem mínima também. Mas repara aí quando eu estou tocando. Dificilmente eu vou passar daqui e usar a pontinha do arco. Dificilmente eu vou ir para o talão do arco, tá bom? Deixe o seu som concentrado, um som consistente, um som de violino. Se você utiliza muito o arco, você não consegue ter controle, o peso do arco não fica bom, tá bom? Então capricha na quantidade de arco, isso aí é o arco que produz o som. Então é o som que você vai produzir e está aqui, nessa mão, tá bom? Um hino muito fácil, muito simples. Duas dicas é o aproveitamento de arco e a outra é no final de cada frase, né? Cada frase tem as notas longas. Ele não tem a tomada de arco. Cuidado, corta um pouquinho antes para entrar no tempo, para conseguir respirar, né? Respirar com todos os outros instrumentos, para você entrar no tempo, ok? E aí eu queria falar, aproveitar esse hino para falar então, que no inário ele tem uma vírgula pequenininha e tem uma vírgula maior. A vírgula pequenininha é a semifrase. Então para nós violinos é uma coisa muito sutil, você não tem que parar ali, né? O arco é bem sutil ali, a vírgula pequena, certo? Agora, a segunda vírgula, por exemplo, nesse hino, que é a segunda vírgula, é uma vírgula grande, uma vírgula maior. Então essa daí você tem que dar mais ênfase na respiração. A vírgula é a respiração, né? Então, vamos ver se consigo mostrar aqui com o microfone, não sei se vai aparecer bem. Aqui como tem uma arcada duas para cima, então como a gente tem que articular essa arcada, às vezes talvez a vírgula pequena vai aparecer mais, tá bom? Mas a vírgula pequena nunca tem que aparecer muito, é a vírgula maior, a grande tem que aparecer mais, ok? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, comenta, nem que for um joinha se você estiver gostando, para a gente saber e produzir cada vez mais vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.